Já imaginou poder ajudar os seus familiares e amigos a vender ou comprar casa e receber 500€? Sim, agora isso já é possível com a ProperTips by Ad, uma app que permita a qualquer pessoa recomendar um potencial negócio imobiliário e ser remunerado com uma percentagem da comissão, caso a transação se concretize. Então, se quer saber como funciona esta app e como pode ganhar dinheiro, assista até ao final. E se ainda não é inscrito aqui do canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Para começar, o primeiro passo é criar a sua conta ProperTips by Ad, clicando no link que está abaixo na descrição. Clicando no link irá abrir esta página e terá que preencher este formulário e clicar na setinha para continuar e concluir a sua inscrição. O segundo passo é descarregar e instalar a app ProperTips by Ad e o link para baixar a app também está disponível na descrição. Fazendo login na app, irá poder completar o seu perfil e para fazer recomendações, clica no ícone Mais e de seguida seleciona a opção Fazer nova Reco. E o que é uma Reco? É quando informa o seu consultor e ad que uma pessoa pretende vender ou comprar um imóvel. Então, se conhece alguém que queira vender ou comprar um imóvel, terá que preencher este formulário, indicando se a pessoa quer colocar um imóvel à venda, se é um vendedor, ou encontrar um imóvel para transação, se é um comprador. Vou então selecionar a opção Colocar um imóvel à venda. Depois tem que indicar os dados da pessoa, nome, apelido, e-mail, telefone, país e localidade ou código postal do imóvel. E poderá ainda adicionar um comentário com mais informações que considere relevantes. Por fim, clica no botão Enviar ao meu padrinho para submeter a sua recomendação. Tenha ainda em atenção que se o imóvel estiver situado fora do setor do seu padrinho, irá ter que escolher um consultor local para poder finalizar o envio da recomendação. Após enviar a recomendação, a pessoa que você recomendou passará então a ser acompanhada pelo consultor e ad da zona e caso a transação se concretize, você receberá a sua comissão. Na app, também é possível seguir o estado das recomendações em tempo real. A ProperTips by Ad tem duas interfaces, uma destinada aos utilizadores externos e outra destinada aos consultores IAD, através da qual recebem a recomendação e mantêm o referenciador informado do estado da mesma em tempo real e do seguimento do respectivo pagamento. O grupo IAD afirmou em comunicado que no último ano fiscal, a comissão média registrada por recompensa foi de 500 euros por transação, sendo que a comissão mais alta obtida este ano atingiu o valor de 4.872 euros para quem referenciou o negócio. Espero que tenha gostado do vídeo e se tiver alguma dúvida ou questão, não hesite em escrever nos comentários. Obrigado por assistir até ao final e até ao próximo vídeo. E aí Abertura